Fala, criatura! Beleza? Olha quem tá aqui novamente, Ana Clara Abraba. É... Ela passou só na AFA, na EPK e na EAR. E hoje ela trouxe algo do outro mundo. Ela é aluna nota 10. Que isso? 10! É isso, criatura. E ela veio por aprovação virtual pra te dar o bizu, não é isso, Clarinha? Isso aí, da redação. É, você vai descobrir tudo. Ela vai desossar pra você. Ela vai fazer o começo, o meio e o fim com todas as possibilidades. Esse vídeo é muito precioso. Por quê? A gente já trouxe vídeo com professores fazendo coisa e tal, mas agora eu trouxe um aluno que tirou nota 10. Clarinha, eu quero um vídeo do outro mundo. O cara que olhar esse vídeo vai falar assim... Era só isso. E ela vai deixar simples pra você. É isso, não é? Isso aí, simplifiquei tudinho. Agora mudando de assunto completamente. Como é que dá o coração? É, ainda não caiu a ficha, né? De que eu passei. Mas eu tô correndo atrás de todos os processos, né? Sem me afobar muito. E mantenho, assim, o ritmo de estudo sempre. Já deu certo, criatura? É, já deu certo, mas assim... É... Vou ficar mais, assim, calma. Sim, com certeza. Mas já virou... Ó, já virou sócia aqui da aprovação. Ela que manda aí vai dar vários bisos pra você. E aí é importante você se inscrever nesse canal. Deixar o like. E aí uma dica. A Clarinha falou pra mim que vai olhar todos os comentários. Então se você tiver dúvida, é importante você botar no comentário. Todos ou quase todos, né? Porque depois você vai falar... É, mas eu vou tentar responder. Vai tentar responder. E vamos fazer um desafio? Vamos. Ela vai voltar novamente aqui. Você vai falar pra mim qual a sua dificuldade. Qual matéria, coisa e tal. Se ela não sentir a vontade, a gente vai trazer um professor junto com ela pra falar pra você. Então eu quero nos comentários desse vídeo, criatura, que você coloque suas dificuldades. O que achou do vídeo. O que a gente pode fazer. E a Clarinha vai estar com a gente. É ou não é? Sim, sim. É, agora melhorou, né? Uma menina aqui numa aprovação virtual aqui com a gente pra conversar com você. E o diferencial. De aluno pra aluno e de aprovado pra aprovado. Porque você tem que ter fé. São criaturas aprovadas. É, já pegou, já pegou. É isso. A braba do YouTube, Ana Clara. Que é aprovação. Vem, para. Aprovação virtual. Ah, criatura. Vem aqui, vem, vem, vem com o pai. Sobe aí o... Como é o nome do negócio? Nossa, vinheta. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Ana Clara. Vocês já devem me conhecer, né? Fui aprovada nos concursos. É EAR, Epicário e AFA. E obtive um resultado bom nas redações. Na AFA eu peguei 9.8. E na Epicário eu peguei 10. E hoje eu venho aqui, né? Pra explicar como que eu consegui essas notas boas. E descomplicar também, né? Porque não é impossível. Se eu conseguir, né? Qualquer um consegue se esforçando da maneira certa. Lembrando aqui, né? Que eu não sou professora de redação. Eu sou só uma aluna que tô sempre tentando aprender mais e mais, né? Minhas professoras, que do curso e também da minha escola, né? Que é associada ao curso, são as professoras Elaine e também a Carmen. E foi com elas, na verdade, né? Que eu aprendi a maior parte das coisas que eu sei. Enfim, a primeira dica que eu tenho são coisas básicas que vocês não podem errar numa redação, né? Porque, assim, são pontos que fazem falta na hora de uma classificação ali boa. A primeira delas seria, no caso, a estrutura. O que é estrutura? É a tipologia textual que a gente tem, né? Pra cumprir na nossa redação lá, que é o tipo dissertativo-argumentativo. Tem a estrutura certinha pra gente. O que é? No caso, a nossa prova, a maioria das provas pedem título, tá? Então, o título é obrigatório, a maioria. A introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu opto sempre por fazer dois desenvolvimentos, tá bom? E mais outra coisa que vocês não podem errar de maneira alguma, tá bom? Que é arriscado, entendeu? É a gramática. Gramática, geralmente, não tem como a gente recorrer. E a translineação. O que é a translineação, né? Tem que separar a sílaba certinha lá no final e passar pra outra linha. É isso. Se você errar isso, vai perder ponto à toa. Enfim, galera, aprofundando mais aqui, na redação mesmo, lembrando aqui que eu sou aluna. Eu uso isso nas minhas redações, mas, assim, é o método que eu me encaixo. E, assim, é o basicão mesmo, minhas professoras aprovam dessa forma. Enfim, vamos começar aqui aprofundando pelo título. O que eu indico pro título? O título, ele não pode ser longo, tá? Eu aconselho aí, no máximo, cinco palavras estourando. O que eu faço? Eu pego um adjetivo, não, um substantivo, né? Depois um adjetivo, qualifico lá e fica um título, assim, basicão, que não perde ponto. Fica criativo, né? Mas, assim, fica sapo, assim, na hora da prova. Agora, vamos pra introdução, né? Ah, lembrando que no título eu não aconselho o verbo. Verbo não pega bem o título. E é isso. Então, gente, como que eu fazia a minha introdução, né? Fazia e faço. Ainda é fácil, né? Eu começo com a minha contextualização. O que é contextualização? Apresentar o tema. Por exemplo, se o tema for empatia, o que eu vou falar? Eu geralmente começo pela concessão. É uma coisa que eu me encaixo bem. A concessão a gente apresenta uma ideia e traz, aí, no caso, uma quebra de expectativa dessa ideia. Eu começo sempre assim. Por exemplo, a empatia, né? Embora a empatia seja um atributo muito importante no contexto social vigente, diversas pessoas da sociedade atual não a utilizam, não apresentam tal atributo. Ou uma coisa assim. Eu faria dessa forma. Ah, logo depois, o que eu faço? Ou eu vou problematizar, ou eu vou dizer que aquilo é bom. Entendeu? A gente tem esses dois viéses aí pra percorrer. Eu geralmente problematizo. Por quê? Porque é mais fácil problematizar, né? Dá pra falar melhor. Enfim, é por isso mesmo. O importante não é a gente dar a nossa opinião. O importante é a gente saber defender qualquer argumento. Sendo ele que seja coerente com o que a gente pensa aqui fora, ou não. Mas, assim, o importante é tirar nota boa na prova. É isso. Nem sempre que a gente escreve tem que ser aquilo que a gente pensa de verdade. Agora, vamos lá. Depois da tese, né? O que eu vou fazer? Eu boto os meus argumentos. Eu já apresento logo os meus argumentos na introdução, né? Pego o argumento 1, aí depois pego um conectivo. Não só, como também. Aí eu vou ligando os argumentos. Logo depois eu fecho o parágrafo. E é isso. A introdução ficou perfeitinha, assim. Vamos agora pro desenvolvimento, né? Eu, como já disse, eu faço dois envolvimentos. Por quê? Eu não faço três. Porque é mais fácil pra mim fazer dessa forma. Entendeu? Primeiro, desenvolvimento. Eu não coloco conectivo. Por quê? Porque as professoras com quem eu tive aula, né? Elas aconselham que eu não coloque. Porque falam que é clichê, de certa forma. E eu opto por não colocar. Mas na redação da Epical eu coloquei um clichê. E acabou que eu não perdi ponto. Mas, assim, aconselho a não colocar. Eu coloquei em primeira instância. Enfim, é... Fica a seu critério. Mas eu começo com uma frase de efeito. Tipo, é pertinente dizer que... É possível se observar que... Essas frases, dá pra começar bem a paragrafação? Enfim, dá pra desenvolver bem assim. Agora, vamos pra estrutura mesmo, o desenvolvimento. Eu, eu, Ana Clara. Eu considero os desenvolvimentos como se fossem mini-introduções. Entendeu? Eu boto ali a contextualização do meu argumento. Depois, eu coloco a minha opinião sobre aquilo. No caso, a tese. Boto o meu repertório. O que é repertório? É o conhecimento que a gente tem de mundo, né? Por exemplo, se eu vou falar sobre o consumismo. Eu poderia citar Leandro Karnal. Que é um filósofo contemporâneo. Que ele fala muito sobre a sociedade do consumo. Quais são os efeitos disso? Eu falo sempre dessa forma. Até porque ele recheia o nosso texto. Ele deixa o nosso texto mais... Mais rico, né? E a banca gosta. Garanto. Enfim, a banca gosta de que a gente mostre que... A gente sabe mais do que só português, matemática e inglês, né? Logo depois do meu repertório, eu boto logo a minha opinião sobre aquilo de novo. Pra enfatizar bem, né? Pra não falarem que não teve uma tese, o texto todo. Enfim. E trago as consequências ou as causas daquele problema por meio do fechamento. Agora, o desenvolvimento 2, né? Esse aí, eu coloco sempre um conectivo no início, né? Que a minha professora sempre aconselhou nesse. Que é aquele que faz a coesão bem certinha, de um pro outro. Agora, se esses argumentos forem adversativos entre si, né? Eu coloco um não obstante. Posso colocar um mais. Posso colocar um porém. Todavia, contudo. Enfim, esses conectivos todo mundo sabe. Pega uma tabelinha lá no Google e acha. Agora, se a gente só for adicionar um ao outro, assim, pode colocar de mais. Além disso. E se forem, assim, dou uma ideia de simultaneidade entre os argumentos. A gente pode botar concomitantemente A, simultaneamente A. Tem todas as opções aí. Eu começo logo abrindo no argumento. Que é a contextualização. Como eu disse lá no início. Os nossos desenvolvimentos, eles são mini-introduções. A gente tem que desenvolver bem ali. Tem que aprofundar. Tem que colocar nossa tese. Nosso tópico frasal, né? De cada desenvolvimento. Pra poder ficar um texto recheado. Enfim, eu contextualizo o meu argumento. Digo o porquê ele ocorre. Se eu fosse falar do consumo de novo. Poderia citar o Leandro Karnal de novo. Só que por um viés diferente. Um ponto de vista diferente. Se eu fosse falar bem. Se eu fosse falar mal. Ah, qual é a consequência ruim do consumismo? Seria o dano que esse consumismo exacerbado, né? Traz pro nosso meio ambiente. Né? Que gera muito lixo. Industrial. Enfim, aí depois dessa contextualização, desse repertório. O que a gente parte? A gente parte ali pra nossa problematização. Pra nosso tópico casal. Pra nossa tesezinha. Eu faço isso assim. Problematizo. Aí depois trago as consequências disso tudo pra cá. Pro meu final do meu desenvolvimento, né? E é isso. Fecho o parágrafo. Fica padrão. Fica coerente. E é isso. Tem que ter confiança na hora de colocar o repertório também. Tem que saber desenvolver. Não adianta você pegar um lá no Google. Ah, vou colocar ali. Sócrates. Só sei que nada sei. Tá, mas qual o contexto disso? Não adianta muito, né? A gente colocar uma frase solta ali. Sem saber o contexto certo dela. Ah, lembrando aqui, galera. Repertório é uma coisa que a gente tem que separar nosso tempo pra estudar. Tá bom? Não é só, tipo assim. A gente pega qualquer um que a gente ache, entendeu? É uma coisa que a gente tem que estudar como qualquer matéria. Assim, pegou a história pra estudar? Ah, pega também o repertório pra você estudar. Porque é uma coisa que a gente tem que lapidar, entendeu? Ver vários pontos dentro do mesmo argumento, dentro do mesmo repertório. Porque, assim, eu estudei menos de cinco nesse ano, né? Só que, assim, todos esses cinco dava pra eu tirar alguma coisinha. Entendeu? Então, essa é a importância de ter o repertório. E aí, galera, vamos pra conclusão, né? Conclusão que o pessoal tem medo, só que não tem por que ter medo, porque eu acho bem simples, né? E você vai achar também depois que eu explicar como que eu faço. Enfim, tem duas opções. Como a gente tá estudando pra provas militares, a gente não precisa focar naquela proposta de intervenção perfeitinha do Enem. Entendeu? Ou a gente pode fazer só por retomada. Vou explicar aqui a primeira que seria a retomada. O que a gente faz na retomada? A gente bota um conectivo lá conclusivo. Evidencia-se, portanto. Vê-se, pois, que. O pois entre vírgulas, lembrando, ele é conclusivo, né? Mas, enfim, coloca um conectivo conclusivo logo no início. Não bota conclui-se-que porque seria, no caso, um pleonazmo vicioso, né? Porque a gente tá na conclusão. E vai falar conclui-se-que. Não dá, né? Seria uma metalinguagem também, né? Bota o conectivo no início. E retoma o quê? Retoma a tese. Depois já toma o argumento 1. Argumento 2. Bota ali as consequências disso. Desenrola, fecha ali. E depois traz as consequências disso pra realidade. Foi exatamente assim que eu fiz na minha redação da EPICAR, se eu não me engano. Mas eu vou ler aqui pra vocês ainda hoje. Só ficar até o final do vídeo. Que vocês vão entender como que eu fiz. Agora, a segunda forma de fazer essa conclusão aí certinha, né? Como que seria? A proposta de intervenção básica. Que os vestibulares militares, né? Eu também a EPICAR, que não vestibular, mas é uma prova ali militar. Eles cobram... Não cobram da gente, né? Enfim. Mas tem tema que demanda isso. Não tem como a gente falar que é um problema, sei lá, e não tentar resolver de alguma forma. Então, de certa forma, é aconselhável sim. O que a gente faz? Mesma coisa, praticamente. A gente vai pegar o conectivo conclusivo, colocar ali no início do parágrafo, apresentar o problema e falar assim, Bom, esse problema tem que ser resolvido de alguma forma, né? A gente bota assim, culpa alguém. Fala quem tem que resolver isso aí. Bota lá o agente. Tá? O Ministério da Saúde tem que fazer tal, tal coisa. Bota o agente. Bota o objetivo. O que que seria o objetivo? Ou a finalidade, nesse caso. O que que ele tem que fazer, né? E também é por meio de quê? Por meio de quê? Sei lá, vou citar outra aqui. Sei lá, o governo federal deve, por meio do Ministério da Educação, por meio D, entendeu? Pegou isso aí? É o por meio D. Nunca coloca através D, tá bom? Por meio D é mais formal, melhor, e é bem mais aceito. E é isso. E faz o fechamento do parágrafo, de boa. E é isso, gente. Como que eu fecho? Quando tem uma proposta de intervenção, né? Eu boto lá. Dessa forma, é de esperar-se que, se tais medidas forem realizadas, evidencia-se que a sociedade evoluirá em tal âmbito. É isso, gente. Fechou o parágrafo, ficou coeso e coerente, a meu ver, né? E é isso. Fica tudo certinho. E aí? Tá gostando dessa mega aula que a Clarinha fez pra você? Vou fazer um desafio. Chegar aqui a mil likes, ela vai ler a redação dela e trazer as ideias. Vai dissecar a redação nota 10. Pode ser, Clarinha? Pode ser. Então, voltei aqui pra esse vídeo pra falar pra você. Mil likes. A gente traz a redação dela, um vídeo parte 2. Porque nesse vídeo primeiro aqui, tu viu? Ela te deu muito bizu, cara. Coisa de louco. Tinha coisa ali que eu nunca parei pra pensar e tu já trouxe de uma forma simples. Então, ela vai trazer um segundo vídeo. Mas aí você, o cara, você lê na sua redação. Parágrafo por parágrafo. É isso. Palavra por palavra, bisurado. E, sabe o que você pode fazer? A ideia. Por que você botou aquilo? O que você pensou na hora que o corretor fosse fazer? Então, só depende de você. Próximo vídeo. Redação nota 10, parte 2 com Clarinha. Aprovação. Que vem. Tchau. Tchau.